Fala aí pessoal, começando mais um vídeo de UB do Vlog na área. Então é o seguinte, eu sou o Tristão, por quê? Mais um tripé quebrado. Quebrou? Mais um tripé, já é o segundo. Então hoje eu estarei saindo aqui, vou lá pra City, lá pro centro. Vou comprar um tripé novo, vou comprar um tênis, que os meus dois, tem dois tênis, mano. Tá tudo rasgado, tá tudo fudido mesmo, mano. Tá tudo estourado mesmo, tá sabe? Tá estouradão mesmo. Então eu vou lá comprar esse mais um tênis, talvez eu vou subir o Cristo. Eu vou tá passando na loja de fogos de artifício, por quê? Porque eu quero planejar um bagulho bem louco aí, mano. Talvez eu tá fazendo uns especial aí no meio do ano aí com fogos de artifício, os bagulho vai ser louco por bosta. Então eu tava preocupadão assim, tá ligado? Falei, nossa, e agora? Eu vou sozinho? Eu vou com quem, mano? Vou com quem? Com quem será que eu vou? Chega na hora lá, chega assim, meu primo manda mensagem pra mim. Ô, vamos na cidade, que hora? Vou pagar o dentista, você vai trabalhar hoje? Ah, nem vou, mano. Ah, então vamos agora, já vamos embarcar no trem, já vamos embora. Aí o coelho vai pra cidade agora. Vamos lá, então é nóis. Falou, galerinha. Acompanha aí eu nessa viagem. Vou pegar o foninho aqui, ó. Uma coisa essencial é quando você sai de bike, foninho. Pra você escutar música, mano. É a melhor coisa. E vamos comprar um tripé novo. É, vamos lá. A mais um vídeo. Então já vou passar aqui, já chamar meu primo aqui. Já tô na rua dele aqui, bem dizer. Falta pouco pra chegar na casa dele aqui. Então vamos ver, vamos ver. Eu e ele. De novo, mais dois. Eu pensando que eu sozinho pra cidade, mas não. Vou com ele. Então vamos lá, né? Ó, já cheguei na casa dele, mano. Sim, isso daí que é bamba. Já cheguei na casa dele. Já cheguei. Então vamos lá, né? Vamos lá a mais um daily vlog. Dube-du. Olha, já tá ali fora já. Esse moleque tá preparado hoje, hein? Olha nossos integrantes aí, ó. Hoje o cara tá rápido, hein? Hoje ele foi rápido, hein, pessoal. Olha o integrante. Ô, o integrante da... Ae, manda um joia. Manda joinha. Vamos embora agora. Ô, louco, o cara já tá correndo. Então vamos lá, vamos lá. Acompanhe nós até a ida do centro. Meu primo vai fazer os bagulho lá. Ele vai pagar o dentista. E eu vou fazer minhas coisinhas que dê tudo certo. E é nóis. Acompanhe nós nessa viagem. Eu vou fazer minhas coisinhas que de novo. Eu vou fazer minhas coisinhas que de novo. Então, já cheguei aqui. Agora o Matheus vai fazer o que? Vai pagar o dentista dele? O cara tá sofrendo com o olho dele. O olho de baixo tá. Trolei, Jotapi. Vamos subir no morro aqui da rua Tris. O Matheus vai pagar o dentista dele? Depois eu vou fazer minhas coisas e ele vai fazer junto comigo, porque eu fiz as coisas dele comigo. Meu braço tá dando mais do que a perna segurando a câmera aqui. Então, mano, pra quem não lembra, ali ó, ali foi o local do Super Saiyajin, pra quem acompanha eu, bem aqui ó, bem aqui ó, pra quem não lembra, aqui foi o Super Saiyajin, a transformação do Cacaroto no Super Saiyajin aqui, bem aqui ó, nesse local. E o carinha que tava olhando pra nós tava lá. Eu posicionei a câmera aqui, ó, do dentista aqui do Matheus. Tem um bagulho, acho que faz cartaz aqui ó, não sei se vai querer vir aqui ó, mas eu indico ó, cartazes fazendo sua arte. Vem aqui ó, você que queria fazer um cartaz aí, só vir. Mano, tô morrendo, mano. Tô morrendo mesmo. Tô cansadão, tô cansadão. Tô esperando o Matheus fazer os bagulhos dele ali que ia pagar o dentista e a Clara. Daqui a pouco eu vou fazer minhas coisas, ele vai fazer junto comigo. E vou comprar o tripé, mano. O tripé quebrou, mano. Mó triste, mano. Mó triste. Tô tristão mesmo, sem zoa. Tô tristão, mano. E aí, o que deu? Porque não chove, né? Tá louco? Chover? Mais do que tá chovendo? Tá calor. Tá não. Tá sim. Tá não. Pessoal, tripé é comprado aqui ó. Mais uma conquista, vamos ver como que ele é. Aqui que quebrou, sabe o que nós faz? Nós guarda ele, porque eu sou pobre, eu não vou jogar fora não. Aqui quebrou. Tripézinho novo, Matheus. A minha mãe xinga depois. Tripézinho novo aqui ó. Ó. Qualidade. Flexível. Ele é flexível, tem um suportinho também. Em casa eu mostro melhor o jeito que ele é. E aí, família abduzeira? Primeiro item da lista comprada, agora vamos na loja de rojão lá, hein? Se tá tremido é porque eu tô no pará, ele é bíbido. Então vamos na lojinha de rojão lá, vamos estourar tudo essa porra agora. Ó, vou mostrar um pouquinho da, 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 como, vou mostrar um pouquinho como que eu sei cantar em inglês, hein? Olha lá. É Snoop Dogg e Scalipa. Curtiu, curtiu? Consegui comprar uma coisa, mano. Puxa aí, puxa aí, Matheus. Puxa aí o que é. Ah, hoje nós vai fazer uns estragos à noite, hein? Hoje nós vai. Que que é isso? Pra mim é a varinha do Harry Potter, mano. Vamos na loja agora? Vamos comer? Vamos comer então, pessoal. Não. Hã? Oi? Ih, sai fora, o cara quer comer o diferente, pessoal. Não quer comer comida não, mano. Então, não vai comer agora, hein? Então, pessoal, eu tô aqui no restaurante aqui, agora eu e o Matheus vai ter meu momento. Vou comer. Vou comer comida. Sabe o que é comer comida, ó? Come isso, ó. Comida, ó. Comer comida. Comer comida. A saladinha tem que estar junto. Então, vou ter um... Você vai comer tudo isso? Não quero nem saber. Então, vou ter um momento agora. Não quero nem saber. Vou comer. Falou, pessoal. Depois eu volto, hein? Quando eu voltar... Quando eu voltar, já voltar não sei na onde. Só não sobe aí, Matheus. É, acabei de sair daqui do restaurante, comi. Juro, tô passando mal, mano. Vamos embora. Onde nós vai agora, Matheus? Antonelli. Antonelli. Nossa, Antonelli, mano. Antonelli. Já vai na Antonelli agora, hein? Onde eu... Então, mano. Já saí do mercado, já. Agora já tô indo em direção a minha casa. Fiquei triste. Na hora de ir embora, perdi um negocinho, mano. Perdi um. Um. Agora são quatro. Não, são três. Era pra ser quatro. Perdi um aqui, então. Agora vou voltar embora triste. Mas lá em casa, quando chegar em casa, que o melhor, o que vai acontecer? Sobre o quê? Por quê? O tripézinho novo que eu comprei aqui é da hora. Então, vamos lá. Em casa eu explico. Fui! Quando eu aparecer, tô lá em casa, hein? Então, pessoal. Já cheguei aqui em casa, já tô cansadão, já. Mas tarde eu vou gravar, mano. Então, esse aqui, ó. Pra quem não sabe, eu chamo de varinha do Harry Potter. O que que é isso aqui? Você acende esse pavio, ó. Você acende o pavio? E sai magia. Sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Eu com o meu primo. Mas vai brincar na rua. Então, esse daí vai ficar pro próximo vídeo. Então, esse tripé, esse tripé é flexível, mano. Dá pra colocar em vários lugares. Mas o que pode acontecer... O que pode acontecer nele é de quebrar os ferrinhos que tem dentro dele. É uma má notícia. Mas, no caso, eu tenho esse daqui guardado. Daí, é só trocar esse negocinho aqui, ó. Então, vamos colocar aqui pra ver como que ele é. É um tripézinho normal, mano. A única coisa que mudou foi a aparência. Daí, eu comprei esse aqui que tô precisando de um tripé. E, caralho. Sem tripé não tem gravação, mano. Não tem vídeo pro canal. Daí é foda, tá ligado? Pronto, ó. Tripé montado, ó. O essencial que era pra ter comprado mesmo era o tripé. E eu fui na lojinha de Rojão lá. Encontrei esse bagulho aí. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí. Mais um dele. Vlog da Diana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vai ajudar eu bastante. Então, falou. Se inscreve no canal dos meus amigos lá. Que é do Matheus. Matheus Pereira. Bipolar. Do Davison Borges. Que é de Borges. E do baiano. Que é o Wendel. Não. Do Wendel Alves. Que é meu primo. Que é o bibaiano. Se inscreve lá no canal do cara. Que o cara tá começando agora. Os vídeos dele tá bem louco. E é nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.